Aqui mais uma obra feita na administração atual do prefeito Cid Costa, que antigamente era ponto de uso entorpecente. Hoje é a praça bem feitinha, iluminada e que merece os parabéns ao prefeito Cid Costa e sua administração. Cid Costa e sua administração atual do prefeito Cid Costa e sua administração atual do prefeito Cid Costa.